O que eu mais fiz nesses 8 anos de canal foi reclamar que não existe conteúdo pornô ou erótico direcionado para as mulheres. Pois é, agora eu não posso reclamar mais. Nesse vídeo eu vou te dar uma dica, mas uma dica que você vai me agradecer para o resto da sua vida. Então, já começando esse agradecimento, se inscreve no canal, deixa seu curtir, comenta aí se você gostou da dica ou não. Não tem como você comentar que não gostou, porque vai ser foda. Se tem uma coisa que eu acho que todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo concordam comigo, é que a gente nunca é realmente representada em conteúdo erótico e pornográfico. Na real, às vezes a gente até é representada em contos eróticos, que é onde a gente tem a oportunidade de escrever as nossas próprias fantasias e fetiches, não é? Porque se a gente for depender de grandes empresas, ou sei lá, da indústria brasileira, fazer uma série ou vídeo em que retrata a gente, a gente ia cansar de esperar. Pois é, a gente esperou, esperou, esperou e agora rolou. Graças a Deus! Na real, graças a Deus não. Graças a Carolina Jabur, que é a diretora desse projeto e que fez o negócio rolar. Semana passada eu fui convidada para assistir dois episódios de uma série nova que o GNT está lançando, que chama Desnude. Eu já vou avisar o nome para vocês de cara aqui, porque a estreia é hoje, às 11h30 da noite, e eu não quero que vocês percam de jeito nenhum. E cara... Nessa série a gente não apenas é totalmente representada, como vou te falar que os dois episódios que eu assisti semana passada dela, eu me identifiquei de uma maneira bizarra. Principalmente porque num deles, quem é o pegador é o do Moscoviz. E meu Deus, que charme. Até tirei uma foto com ele para guardar na lembrança e na fantasia. E você percebe que não era só eu que estava tão chateada com o fato da gente ser pouco representada e não existia, ou quase não existia, principalmente na indústria brasileira, conteúdos dessa maneira que mostrem o nosso lado, o como a gente vê, o que a gente quer e coloque a gente como protagonista, porque geralmente quem está pegando é o cara, quem dá o primeiro passo é o cara. Nessa série, as mulheres são quem definem todas as coisas. E olha, tem coisa mais real do que isso hoje em dia, no nosso dia a dia? Eu mesma já tomei atitude mil vezes. Que não apenas os episódios são todos baseados em histórias reais que as pessoas que assistem o GNT escreveram e enviaram para elas. E aí eu falo elas porque a série é toda feita por mulheres. Apenas um eletricista não é mulher, porque elas não conseguiram achar uma mulher que é eletricista e que topasse o trampo. Ou seja, além de procurar histórias reais e pegar contos que estão no imaginário, na fantasia das mulheres reais, elas também encheram a equipe, produção, câmera, direção, todas as coisas de mulheres, para que ficasse garantido todo o tempo que a visão, a fotografia, a direção, a montagem, tudo e ia ficar do jeito que a gente quer que aconteça as nossas fantasias, os nossos contos eróticos e a nossa sensualidade. Todo rolê. A série começa hoje, 5 de março, 11h30 da noite, no GNT. Vai passar um episódio por dia. Eu assisti o episódio da Clarice Falcão e o episódio que tem o Dumas Coves. Posso garantir que tem bundinha de Dumas Coves e tem pegação que deixa a gente animada. E já vou adiantar para vocês, porque eu quero que vocês assistam e depois venham comentar aqui nesse vídeo que o episódio da Clarice Falcão foi o que eu mais me identifiquei e que eu tenho certeza que você vai mais se identificar. Porque eu tenho certeza absoluta que você já esteve naquela mesma situação que a Clarice passou. É muito eu no meu dia a dia aquele episódio. Beleza, falei para caralho da série porque eu acho que é super importante dar uma dica para vocês de coisas que eu sempre vivo reclamando, né, gente? Ninguém gosta de gente que só reclama quando eu acho alguma coisa que eu realmente acho que vale a pena e eu preciso falar para vocês. Mas o que eu queria deixar muito claro nesse vídeo aqui que é outra coisa que vocês vão se identificar nos episódios é que às vezes nós mulheres só queremos trepar. E isso é uma coisa que muita gente ainda não compreendeu no mundo. Isso está tão internalizado na mente da gente que às vezes a gente fica torcendo para que a pessoa tenha um relacionamento duradouro. Sei lá, você vê a sua amiga pegando um cara na balada e você já fica esperando que ela vá namorar esse cara durante muito tempo sendo que às vezes sua amiga só quer dar. E aí eu vou precisar citar o episódio da Clarice Falcão mais uma vez sem dar spoiler se é que eu consigo e dizer que eu fiquei torcendo para que o cara curtisse ela que o cara gostasse dela e quisesse manter um relacionamento de anos que eles se casassem e tivessem vários filhos lindos mas aí acontece uma parada que eu falo não, que burra eu o que eu estou fazendo que retardada nada a ver então para finalizar esse vídeo já que eu estou viajando aqui não posso falar sobre a coisa que eu quero falar e estou me dando muita vontade de dar um spoiler o que eu vou fazer é deixar dois recados para vocês principalmente para os homens primeiro homens assistam a série se você em algum momento da sua vida quis saber como agradar uma mulher sexualmente ou o que que passa na cabeça de uma mulher nas fantasias eróticas que ela tem o que que ela pensa o que que ela gostaria de fazer essa série vai te contar isso e você vai se tornar um cara melhor de cama eu a garanto eu espero que vocês passem a semana assistindo o Desnude e eu espero que vocês guardem para sempre na cabeça de vocês esse mantra que é o seguinte às vezes as mulheres apenas querem trepar tchau 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 Obrigado.